Com essa equipe de reportagem aqui no bairro de Chico, voltando mais uma vez aqui para mostrar uma realidade que está acontecendo no bairro. Primeiramente eu queria falar sobre essa placa, que eu não entendi em frente à sede da Liga de Chico. Estacionar. O que significa essa placa estacionar ao longo daqui? É daqui pra frente? Não sei. E aqui também, essa aqui contra mão aqui, que colocaram essas placas aqui pra interesse de alguém, mas que ninguém respeita aqui, ó. Ninguém respeita a falta de educação de trânsito, tá? Tem que ver por que foi assim. E outra coisa. Edmar, por que essa placa proibida é entrar à esquerda? Ah, mas já é contra mão e ter proibido entrar à esquerda. É meio complexo isso aí, ó. Tô entrando, tá vendo aí? Porque é falta de educação. Esse estacionamento aqui também é meio complicado. Essas travas aqui também, acho que não deveria ter na calçada, que é proibido, mas... Vamos ao que interessa. Vemos aqui, voltando aqui de novo, sábado nós estivemos aqui. Eu tenho compromisso com a verdade. Dou a quem doer. Claro, como diz aí algumas lideranças, se não puder ajudar, não atrapalha. Eu não quero atrapalhar ninguém, só quero falar a verdade, mostrar o que foi feito. Eu venho reclamando aqui, junto com a reportagem, um buraco aqui em frente, a Rosinha Bar, a flamenguista aqui, né? O símbolo do Flamengo aqui na Zona Oeste aqui. Olha como é que eles passam tranquilamente aí, agora estão melhor. Já estão meio preocupados com quanto tempo esse buraco aí. Mas é interessante que agora já não tem mais o buraco. Foi feita aqui uma obra da... Houve aquela confusão, quem é que faz? Era a CEDAI, era a Prefeitura, Rio Agro, não importa. O que importa é que reconheceram a CEDAI. Foi aqui, consertou o furo, o vazamento de água aqui. E logo após, depois de várias reclamações, veio a conservação, a conservação de Campo Grande, né? A pessoa aí do diretor, talvez, feito aí pelo Edmar Teixeira, porque, na realidade, o Edmar Teixeira deve ficar muito triste às vezes. É triste pela demora dos órgãos públicos que estão direcionados pela subprefeitura da Zona Oeste, como a conservação e outros órgãos que eu preciso falar aqui, que você não já conhece, na prefeitura aqui do Campo Grande. A demora do conserto, e eu tenho colocado o vídeo, tenho cobrado, porque é uma coisa interessante aqui no bairro de Sica. O que acontece aqui é a falta de liderança. Se tivesse uma associação em que o presidente fosse atuante, ou seja, frequentasse o café comunitário no 40, frequentasse o Conselho de Segurança Pública, o Conselho do MEC, da Nona Crê, frequentasse o Conselho de Saúde, ou seja, participasse ativamente dos órgãos públicos aqui, estarão lá presente. Edmar Teixeira, subprefeitura, administração, não sei se é o Luiz Antônio ainda, mas irmão do nosso querido Luiz Carlos Ramos, vereador da Zona Oeste, verdadeiro Zona Oeste, que eu conheço. E aí eu sei que isso se atualizaria, faria um processo, já encaminharia e estava em cima ali, cobrando. Não tinha como o subprefeito fugir da realidade. Mas por falta de liderança, de presidente que assume que não tem compromisso com o seu bairro, ou seja, com os seus bairros, por exemplo, o bairro de Sica e o bairro de Amazônia, ficou muito tempo a mercer aí da discussão. Ah, o bairro de Sica, o bairro de Amazônia, e na realidade essa roupa valdesa aqui, o lado esquerdo é bairro de Sica, o lado direito é a bairro de Amazônia. Infelizmente, a verdade tem que ser dito para ser liderança, mas como há um acordo de cavaleiro, fica tudo bem. Quando existia a nossa saudosa Rose, guerreira, criadora do nome Estrela do Oriente, ali na praça, ali na frente, entre a esquina Casa Amarela e Casa Branca e a rua Alva Valdez, na praça do Oriente, tem um campo de botebol de 50, um campo de 30, beleza. Então, ficaria assim, aí dava para concordar, mas aí mudou a liderança, entrou um outro aí, que começou muito bem, aí foi candidato, arrumou um cargo político, aí arrumou um carro com um político, aí já se apastou, assumiu uma presidência nova aí. Essa presidência parece ser ativa, pelo menos bota a faixa aqui, associação trabalhando, alguma coisa assim. Mas aí então, eu não vejo a participação deles, só aparece quando o órgão, quando está pronto. Quando está tudo pronto, aparece todas as lideranças. Aqui não fica a mesma coisa. Vem falar aí do nosso amigo Pula, guerreiro, veio aqui, anotou tudo, levou para o prefeito, diz que tem o processo, tem falado para a comunidade, já passei e está em andamento. Mas, como eu disse, depois que ele saiu de Santa Cruz, ouvindo o pedido aí dos moradores aí, principalmente do Careca, o homem da chinelada aqui, daquela obra maravilhosa que foi feita ali na esquina da obra Valdesco, a cidade de Tinguí. Então, o Edmar Teixeira deu atenção e fez a obra lá, e como fez aqui, o chinelado do Careca, aí veio aqui, apareceu aqui o Pula, dizendo que foi ele, que ele fez a documentação, deu a entrada lá, tirou foto, beleza. Aí depois apareceu uma outra pessoa aqui, que, ah, que eu sou isso, que foi e fez. Na realidade, a Rosinha também fez um pedido com o 1746, como outros moradores fizeram também, que é o mais prejudicado aqui, né? Mas, indiretamente não, porque quando tem esse buraco, o carro tem que parar para passar devagarinho, não vai ter velocidade. Porque aqui, Edmar, é um lugar que é alta velocidade, a noite principalmente. E quem faz isso, geralmente, é uma pessoa que não conhece o bairro. Quem mora aqui, não, vem devagar, entendeu? Os garotos de moto, agitados, faz pista de corrida, uma loucura só, tem habilidade na moto, faz essa loucura, porque não tem buraco, espaço a mil. Quando tem buraco, eles tem que parar, mesmo assim, eles pulam, deu o seu jeito. E aqui é o ponto ideal, Edmar, para ter uma odulação de trânsito. Edmar, vocês colocaram a odulação de trânsito depois de muito tempo pedido. Foi feito pedido aí na subprefeitura, que eu acho que caduca os pedidos, não sei se vocês não acreditam. Eu era uma liderança que estava ativamente aí, cobrando mesmo. Mas, infelizmente, as lideranças não estão nem sabendo que o Itcica 2 pertence ao bairro Itcica. A liderança daqui, o presidente aqui, não está nem aí. Eles botaram ele como presidente, já era para ter passado a eleição aqui em julho, não teve, está aí empurrando com a barriga. E assim vai a falta de interesse das lideranças aqui assumindo o bairro Itcica. Se fosse responsável de liderança do bairro Itcica, eles estariam correndo atrás. Por quê? Cadê ele? Quando eu era presidente, era uma loucura. Era uma loucura aqui, querendo ter que marcar a eleição, acabou o mandato. Agora eu não estou vendo mais isso. Se eu não correr atrás, vai ficar essa pouca vergonha. Que indiretamente, você foi o culpado de mateixeira. Quando você escolheu o Ducal, eu falei para você o que aconteceria. Tudo o que ia acontecer, você não quis acreditar. Eu falei com você na praça lá, estou tirando minha campanha agora, fui o terceiro colocado, com 80 e pouca votos, sem fazer campanha, porque eu não quis mais. Eu vi que você pediu e você é a força, junto com uma liderança aí que não está contigo hoje, mas tudo bem. Só que é o seguinte, Edmar, aqui vai aparecer várias pessoas, pais das crianças. Foi eu, foi eu. Hoje aqui, então, apareciam três de liderança aqui dizendo, foi eu, o Pula veio, e outras mais também foi, porque outras lideranças apareceram, foi eu. E na realidade, a suspeita que eu tenho, ou não é pesquisa ainda, foi o morador daquela rua ali na frente, ali, que é conhecido o motorista do homem que bota asfalto. Ele não ia colocar asfalto em Oknão, Edmar, não estava na programação, não, apesar dos vídeos serem colocados e encaminhados para o seu e-mail. Edmar Teixeira, só foi colocado, pelo que eu estou comentando, aqui no bar, nesse bar da Rosinha, que esse amigo virou, pô, meu amigo, ô rapaz, tu bora aqui e bora, pô, bota o asfalto ali para tampar aquilo. Ele, ó, estava botando lá na frente, ah, vou botar, aí colocou aqui. Aproveitando disso, ele ficou no anonimato, o povo que sobe, apareceu Pula, apareceu outra liderança, e outra liderança, aquele detalhe, se eu não puder ajudar para não atrapalhar, não atrapalha ninguém, eu tenho compromisso com a verdade, mostrar a realidade. Eu venho cobrando isso aqui, Edmar, não quero aparecer, não sou político, não sou candidato a nada. Só que, aquele dia eu fiz pedido aqui, Edmar, que fosse colocado aqui, porque já que a liderança trouxe aqui, Tiago Pampolha, que diz que você faz um trabalho social aqui, trouxe Pedro Paulo em outras comunidades, para nada, não sei aonde, que traz todo o poder público, ele tem força, porque ele é chefe de gabinete, ele é chefe da Casa Civil, secretário da Chefe, subchefe, subchefe, chefe da Casa Diretor, chefe da Casa Civil, parece da Prefeitura, deputado Pedro Paulo. Então ele vem, traz todo o poder público e resolve, que aí é visto, só é visto alguma coisa, quando é lembrado. Lembrou do poder público, chegou aqui, obrigado, só não veio você, que você está aguardando aí, o EMI, o EMI que já conhece, filho do, fora, fora isso, fora aquilo, que ficam comentando aí, tudo bem. Aí, tudo bem, Edmar, então estou te pedindo encarecidamente, obrigado, agora estou pedindo não, agora estou te agradecendo, obrigado, Edmar, porque eu sei que você fica triste, que a demora chega até você, é muito moroso, o poder público aqui em Campo Grande, até tomar uma posição, tem que ter vários vídeos, tem que ter 50 reclamações, é todo mundo, aí no final, se eu coloquei as pessoas, para inaugurar isso aqui, vai aparecer o pai da criança, hoje eu estou pedindo, eu estou clamando, pela experiência, apesar do nosso querido, Cláudio Rio, falava sempre, quem pede, só pede, quem vistoria, é a Sete Rio, a Sete Rio, que sabe o que é o melhor para ali, aqui, no Minha Concepção, vou passar por cima do nosso querido, Cláudio Rio, olha só, aqui, pede, uma ondulação de trânsito, por quê? Porque aqui, é o ápice da velocidade, aqui dessa rua, todos passam a mil aqui, só não estão passando a mil, porque eu estou aqui, parado, filmando, então eles, eles, eles estão filmando, então eles param, mas eles só passam em alta velocidade aqui, Edmar, por favor, estou exclamando, vai aparecer os pais da criança, até agora o pulo não apareceu, não apareceu, outras lideranças, e se eu não puder ajudar, eu também não vou atrapalhar, eu vou falar a verdade, também se precisar, falar a verdade, vai atrapalhar alguém, para falar a verdade, eu falo, para qualquer um, eu não tenho compromisso com, olha aí, já começou a aumentar a velocidade aqui, entendeu? Só não vê porque vem outro carro, estacionamento aqui, regular, que eu acho que o estacionamento do mercado, tinha que sair daqui, porque ele tem espaço suficiente, tem ali, eles tinham que entrar, entrar com o comércio, fazer o estacionamento, isso aí, eu acho absurdo, eu gosto do São Antônio, eu gosto de todo mundo, mas é um absurdo isso aqui, ele ajuda toda a comunidade, que pedir apoio, ele é ator em tudo, mas olha só, olha quanto tempo, quanto espaço ganha aqui, nessa local, ele deveria entrar mais no mercado, fazer o estacionamento, como tem em qualquer lugar, e na lateral aqui, tem uma rua aqui, que tem um fundo aqui, que dá para fazer, mas eles querem aproveitar, enquanto ninguém reclama, vai levando, não sei qual compromisso, multimarca, realiza, é bom, mas tem que ter o compromisso, estacionamento, a rua não fica livre nunca, olha só, se tiver dois carros, um de lá, um para cá, não dá para passar lá, dá para passar? Dá para passar? Observou ali, Dimar? Não dá, Dimar, vamos tomar essas providências aqui, muito obrigado, Edmar, primeiramente, eu quero te agradecer, por esse pedacinho de asfalto, essa lindiga ali, esse restinho de asfalto, que sobrou, eu sei que sobrou, porque o morador pediu, o motorista, que não ia vir fazer, que aí eu boto lá, e botou aqui, entendeu? aí aparece aqui um, eu fui que fiz, fica tomando cervejinha, almoçando ali, na Rosinha, foi eu que fiz, foi eu que fiz, foi eu que fiz, eu sei que aparece um montão de pai da criança, não importa qual é o pai da criança, o que importa, que a subprefeitura agiu, através da conservação, que trabalha, são os guerreiros, mas é demorado, é muito moroso, aquela desculpa, né Edmar, não, é porque é muito despedido, campo grande é grande, eu sei que é grande, não é tão grande não, porque diminuiu teu espaço, era até lá, não sei aonde, agora diminuiu, agora, eu fico triste, que essas lideranças, só aparecem, quando bota e diz que, é muito fácil, foi eu que pedi, todo mundo pede, mesmo eu boto asfalto lá, aí o cara, vou botar, pode deixar, se eu pedir, se eu falar a você que eu pedi, aí vão falar, eu também fui mais um que pedi, não, eu não sou pai da criança, eu só quero mostrar uma realidade, Edmar, Edmar Teixeira, você sabe que o MA, está vindo aí, mas nós precisamos, ter uma conversa muito séria, MA, entendeu? PP, aí você sabe, Federal PP, Estadual MA, você sabe do que eu estou falando, e estamos aí cara, P também, tudo é P, é a língua do P agora, ó, PP, não, primeiro vem, vem P, P grande, bem grande, aí vem, o PP, não, vem o MA, primeiro, aliás, PP, não, P, vem o MA, depois vem o PP, não é isso aí mesmo, o PP, 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 você já sabe quem é, que traz todo o poder público, já sabe quem é, quem entende, você não entende o que é, eu marco, Edmar, pode sorrir, eu sei que você está sorrindo, ó, ouvir isso aí, mas você é um cara que merece toda a nossa consideração, mas infelizmente você está secado, por um montão de, morosos, e esses morosos atrapalham o teu trabalho, eu sei que você tinha que ligar, faz isso, os caras tinham que vir, não é difícil, mas de mais, mais uma vez, cara de evento comunitário, Dornelis, aqui a sua disposição, para mostrar, cobrar e agradecer, obrigado, Edmar Teixeira, e toda a sua equipe, que está trabalhando à sua volta, como todos os órgãos públicos de Campo Grande, apesar da morosidade desse aí, que dá margem para dizer, foi eu, foi aquilo, engraçado que essa liderança, só fala que foi eu, foi eu, foi eu, mas nenhum fala, foi eu, que solicitei a subprefeitura, e a subprefeitura agiu, eles só falam que é eu, parece que eles são donos do asfalto, são donos, é tudo uma conversa fiada, não vou falar nome agora, eu só falo de um, que é o Pula, Pula depois que, depois que vem para Campo Grande, é uma peça rara, até a família dele me eu falo, um abraço Edmar Teixeira, obrigado pela, por esse conserto aqui, maravilhoso, agora vamos botar a ondulação de trânsito, ondulação de trânsito, ou melhor, mais conhecido como, popularmente conhecido como, quebra-mola, aí você vai quebrar a velocidade, aqui desses murroqueiros, que só andam em alta velocidade, não estou andando agora, porque estão me vendo aqui, um abraço, Calivete Comunitário presente, sempre presente, sempre presente, o zonho da subprefeitura, um parceiro fiel à subprefeitura, principalmente o nosso querido Edmar Teixeira, com toda essa equipe maravilhosa, desde o Pula, que apesar que ele não foi empossado ainda, o que está faltando Edmar, você botar a confiança atual, a confiança atual é quando você empossar esse garoto logo, para ligar um salário decente aí, ele tem família Edmar, ele não está errado não, ele estava sumido lá em Santa Cruz, eu creio que em Santa Cruz ele fica sumido, quando ele estava em Santa Cruz, ele ficava aqui visivelmente, aqui na de Si, que ele podia agir aqui em Campo Grande, agora quem está aqui em Campo Grande sumiu, desculpa Edmar, por favor, não me queira mal, ou Pula, para de ficar me cobrando aí, está me queimando, chorando, chora não, chora não, você é um guerreiro, você já provou que é bom, um abraço, só falta agora a rua.novo, Edmar, lá no 162, um abraço, Alivete, Dornelis, presente, com essa equipe maravilhosa aí, junto, na pessoa do amigo Dornelis, da Alivete Comunitária, arroba gmail.com, um abraço!